Teus sinais me confundem da cabeça Aos pés, mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida Te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão E se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Teus sinais me confundem da cabeça Aos pés, mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu, te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Obrigado.